Meu amigo Dejaíro, estou no horário marcado Conforme tradei contigo, a firme é combinado A todos que estão presentes, me deixam muito contente Meu forte abraço, a verdade Ai, me deixaram contente, meu forte abraço apertado Pra aqueles que estão em pé e pra outros que estão sentados Também para o assador, meu simples danço rimado Eu sou assim, desse jeito, o meu amigo prefeito Os gremistas escolheram Crista e colorado, eu sou assim, desse jeito Quando eu pego uma empreitada, eu sempre dou conta doento Pra cantar pra quem merece, eu faço verso com respeito Tá certo que é o vereador, mas vou cantar pra o senhor Nosso querido prefeito